Três carros da Prefeitura de Braço do Norte, que estavam devidamente estacionados na garagem municipal, sofreram vandalismo na madrugada de sábado. Dois carros são da Secretaria de Educação e um da Secretaria de Assistência Social, que tiveram os vidros quebrados durante a ação. Nós fomos alvos aí de, vamos dizer assim, de vândalos, né? Porque não foi roubado nada dos veículos, foram quebrados da Secretaria de Educação, vidros de dois carros, da estrada, que é a caminhonete que nós usamos para o transporte, e da merenda escolar, ver que tudo isso é problemático. E também a estrada é o veículo com o qual o nosso pessoal que faz manutenção das escolas, pequenos vazamentos, pequenos reparos, é o veículo que nós utilizamos. Infelizmente, quebraram o vidro da estrada e quebraram o vidro do Fiat. Esse carro Fiat é o carro que nós usamos para transportar as crianças com necessidades especiais. Nós temos esse carro o dia inteiro circulando, com o motorista, trazendo as crianças que têm necessidades especiais, os cegos, os surdos, os mudos, para as nossas escolas, para aprender o método Braille nas nossas salas de A.E. Então, salas multifuncionais, é uma pena, e também foi danificado um carro da Secretaria de Assistência Social. É uma pena que, infelizmente, nós temos ainda, aqui em Braço do Norte, pessoas que danificam o patrimônio público, não sabendo que isso vai sair do próprio bolso do nosso contribuinte, do nosso munícipe. A administração municipal lamenta a atitude e lembra que vandalismo é crime previsto em lei e o ato prejudica o próprio cidadão por se tratar de um patrimônio público.